O Leão Jatufa! 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 TH Camisas Futebol também é patrocinador oficial do segundo torneio de futebol Leão Jatufa. Você que gosta de clubes nacionais e internacionais, é só seguir lá no Instagram e ver as novidades. TH Camisas Futebol, apenas R$ 169, corre lá no Instagram e dá uma conferida. É Fortaleza no coração, Leão Jatufa no sangue. O Leão Jatufa! O Leão Jatufa!